Eu, você, nós dois Aqui neste terraço à beira mar O sol já vai caindo e o seu olhar Parece acompanhar a cor do mar Você tem de ir embora, a tarde cai Em cor e se desfaz, escureceu O sol caiu no mar e aquela luz Lá embaixo se acendeu, você e eu Eu, você, nós dois Sozinhos neste bar A meia-luz e uma grande lua saiu do mar Parece que este bar já vai fechar E há sempre uma canção para contar Aquela velha história de um desejo Que todas as canções têm pra contar E veio aquele beijo Aquele beijo E há sempre uma canção para contar Aquela velha história de um desejo Que todas as canções têm pra contar E veio aquele beijo Aquele beijo